A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton está no Brasil e teve hoje um encontro com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Amanhã está prevista a participação de Hillary com a presidenta Dilma Rousseff numa conferência sobre governo aberto. O repórter Adilson Mastelari está no Itamaraty e tem ao vivo as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Esse encontro entre Brasil e Estados Unidos é um encontro estratégico. Ele acontece uma vez por ano e é conhecido também como Diálogo de Parceria Global, DPG. Foi criado em 2010 e de lá para cá esta já é a terceira reunião entre os dois países que aproveitam para discutir questões políticas e a coordenação bilateral Brasil e Estados Unidos em diversas áreas, como a educação, ciência e tecnologia, inclusão social e direitos humanos. Para isto, a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton fica hoje e também amanhã aqui no Brasil. Ela e o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, conversaram sobre temas de interesse global, como a Rio+, que é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, questões de paz e segurança internacionais e a reforma de instituições multilaterais. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2011, o fluxo de comércio dos dois países foi de 60 bilhões de dólares, 37% a mais em relação com o ano de 2007. E além da reunião, como você, Renata, já mencionou, a secretária norte-americana Hillary Clinton, amanhã participa da abertura da primeira conferência anual de alto nível da parceria para um governo aberto. Esse encontro vai ser aberto pela presidenta Dilma Rousseff. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, fez um resumo do que foi essa reunião de hoje, que tem prosseguimento amanhã. Ele destacou que ela foi importante para firmar aí os acertos que foram feitos, os acordos que foram feitos no último encontro, na viagem que a presidenta Dilma fez recentemente aos Estados Unidos, quando estive lá com o presidente Barack Obama, e em que os dois países firmaram vários acordos. Nesses acordos, eles estão sendo acertados agora, nessas reuniões entre Hillary Clinton e Antônio Patriota, aqui no Brasil. O Brasil.